É! É, gente! É, gente! Pois não é possível! É, de verdade! Eita! Oi, pessoal! É, o Osório aqui, sabe, ele diz que ele conhece uma menina... É, menina! ...que faz aniversário no mesmo dia da mãe dela! Exatamente! É legal, não é? Eu também tenho um amigo que nasceu em Salvador, lá na Bahia, no dia do aniversário da cidade! Uau! É! Pode brincar, vida! Não? Não, no mesmo dia! No mesmo! Uau! É verdade, gente! Ele e Salvador fazem aniversário em 29 de março! Perfeito, perfeito! E o seu amigo ainda mora lá? Não, não, não! Hoje ele mora em Curitiba! De Curitiba, Ludovic! Aliás, Curitiba também faz aniversário em 29 de março! Curitiba, Ludovic! Bom, então, bom beijo para os piás do Paraná! E vocês sabem quem faria aniversário hoje junto com o Quintal da Cultura? Eu sei! Eu sei! Eu sei! Eu sei! O escritor Monteiro Lombardo! Pá, 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 pá! Pá, 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 pá! Isso mesmo! Aquele escritor que fez várias histórias! Entre elas, o Sítio do Picapó Amarelo, né? Exatamente! E não é só ele que faz aniversário junto com o Quintal da Cultura, não! Não, não! Porque o Marcelo faz! É! A Jéssica faz! Ah! Ela faz! O Roberto faz! Ah! Um monte de gente faz! O Celso! E, e... Claro! Você! Você faz! A gente sabe! Então, aproveitando, para o Quintal da Cultura e para todos vocês... Feliz aniversário! Feliz aniversário! Feliz aniversário!